olá pessoal vou fazer um laranja incrível aqui para mostrar para vocês vermelho de cardimio claro e amarelo de cardimio limão da joelhos e joelhos gente essas tintas são incríveis eu estou fazendo aqui as misturas porque eu não achei ninguém que estivesse ensinando né então resolvi testar então vou pegar aqui esse amarelo e misturar deixa eu ver se está focando aqui coloquei aqui num prato branco para vocês verem que amarelo incrível que laranja lindo olha botei espalhar aqui que gente é às vezes a pessoa pensa que está desperdiçando a tinta mas só que você vai aprender né olha isso ficou incrível olha tá vendo eu não preciso comprar um laranja claro que eu vou comprar né eu ainda vou comprar o laranja de cardimio mas olhando aqui assim parece muito parecido com o laranja de cardimio então eu estou estudando junto com vocês aqui ó para vocês ver que é a cor a cor é muito bonita que o meu celular não tá com nenhum filtro né então é eu achei incrível peraí que agora não tá focando deixa eu ver acho que quando eu coloco o pincel é que foca né então gente eu achei incrível e eu vou testar vou fazer bastante teste bastante cores para mim ver como vai ficar e daí eu vou mostrar para vocês olha tentar focar aqui de pertinho que as cores da joias e joias gente eu achei incrível tô começando agora sim não vi todas as tintas ainda claro né comprei só cinco bom então depois nós vamos testar aqui outra cor e daí eu mostro para vocês vou eu vou vou aprender a estudar o máximo assim porque eu estudei tinta sempre estudei tinta mais agora eu estou fazendo os testes mesmo com a própria tinta então pessoal quem gostou aí se inscreva no canal deixa o joinha né e aí ó tá aí uma dica para quem quiser fazer o laranja tá vendo depois eu vou testar aqui fazer um vídeo para os vídeos não ficar muito grande com o branco aí eu vou fazer o vídeo aqui com o branco tá bom vou passar um pouco de branco aqui para ver como que esse laranja se comporta que esse laranja se comporta porque aqui eu coloquei mais ou menos vocês viram aí meio a meio meio a meio tá agora a tonalidade do laranja é a pessoa que manda né se ele quer mais claro se ele quer mais vermelho mais mais alaranjado mais amarelado né esse aqui eu coloquei meio a meio aqui mais ou menos então pessoal vocês estão vendo que o meu pincel tá tá cortado aí ó eu aumentei ele ó depois se vocês quiserem eu faço um vídeo aí mostrando então pessoal até o próximo vídeo vou apanhar o pincel aqui porque senão não foca outra coisa gente essas tintas são mono pigmentada e elas têm muito pigmento é maravilhosa até o próximo vídeo pessoal tchau